A importância do abastecimento de água na rotina se mostrou ainda mais essencial com a falta dela no último mês. São pequenas atitudes hoje que podem garantir um amanhã para as futuras gerações. Há mais de cinco anos, a Maria Cristina Frias fez adaptações no dia a dia para reaproveitar a água da chuva em casa. O acúmulo de louças e de roupas também é uma atitude adotada nas tarefas domésticas. A máquina de lavar, Maria Cristina enche com a água da chuva. Já para a louça, ela não deixa a torneira aberta enquanto ensaboa pratos, panelas e talheres. Sempre fui preocupada com isso, com a questão das pessoas lavarem as calçadas. Isso aí me preocupava, eu achava um gasto muito sério. Corsan, juntos pelo Rio Grande. Cuidar da vida. A Prefeitura de Porto Alegre informa. Se você teve contato com a água da enchente e apresentou febre e dores de cabeça e pelo corpo, procure um posto de saúde. Pode ser leptospirose, uma doença curável. Quanto mais rápido o tratamento, melhor a recuperação. Informe-se sobre a unidade de saúde mais próxima ligando o 156 ou baixando o app 156+. Prefeitura de Porto Alegre. Oferecimento Magalu. Busca no Magalu, tem no Magalu.